Meu querido irmão, presidente dessa sessão, senador Messias de Jesus, muito obrigado por o senhor vir aqui, abrir essa sessão. Ficam os parabéns também à Casa Revisora da República por estar cumprindo diariamente a abertura desse espaço para que possamos fazer o bom debate de ideias. Muitas vezes é o que resta à oposição é falar nesses tempos difíceis e sombrios que estamos vivendo no Brasil. Eu queria saudar também a senhora senadora, senhores senadores aqui presentes, também a todos os assessores, funcionários dessa Casa, o pool de comunicação extremamente competente que faz um trabalho de levar informação para os brasileiros, para as brasileiras, que aliás, também saúdo aqui, que estão nos ouvindo nessa tarde de segunda-feira, quase três horas da tarde. E o meu pronunciamento hoje, eu não poderia deixar de falar, presidente, da acolhida que eu senti lá no estado do Paraná, em Curitiba, ontem. Eu me destinei, fui cedinho, saindo aqui de Brasília, para me encontrar lá com outros parlamentares que foram manifestar um sentimento de defesa da liberdade, da democracia e também da justiça no Brasil. Um evento que foi muito bem organizado por aquela turma que lá, anos atrás, há dez anos, mais ou menos, começou aquele movimento que fez uma limpeza no Brasil muito bonita, de que a justiça poderia ser para todos, que é, que são os incentivadores da Operação Lava Jato, vários movimentos presentes. E a gente sentiu, assim, numa multidão, o senador Jorge Seif, que esteve presente lá em Curitiba. E eu fiquei, assim, encantado que, domingo à tarde, tanta gente pudesse estar presente ali, defendendo esses valores, esses princípios do povo brasileiro, que estão muito, hoje, obscuros. Onde a gente vê que a censura avança. Onde a gente percebe que empreendedores, e no seu estado tem um, que é o Luciano Hang, estão sendo perseguidos. Onde tem jornalistas que têm suas redes sociais sem nenhum motivo, a não ser perseguição para calar críticas. Quem pensa diferente vão lá e cortam as redes sociais. Inclusive outros que estão fora do Brasil, que estão com seus passaportes retidos. As suas contas bancárias bloqueadas, esse é o Brasil de hoje, só caça um lado, dos conservadores. O Brasil dos dois pesos e duas medidas. O Brasil das narrativas que a gente está vivendo. E eu confesso para os senhores, eu jamais esperava, depois que cheguei aqui, inspirado pela Lava Jato, a quem eu sou fiel, a um trabalho que colocou políticos poderosos, empresários poderosíssimos, mas também corruptos, atrás das grades, repito, mostrando que era possível que a justiça fosse para todos. Mas a vingança chegou. Como aconteceu na Operação Mãos Limpas, na Itália, o crime reagiu. O sistema, o sistema apodrecido que a gente tem no Brasil, não deixou barato. Em vez de reconhecer o trabalho de servidores públicos, exemplares, que mudaram o rumo, junto com o povo na rua, o rumo desse país, dando um sopro de esperança de que quem errou, seja de qual patente, seja de qual poderio econômico, político, paga, o sistema reagiu e está indo atrás de um a um. A gente precisa lembrar quando é que isso começou. E isso começou quando nós chegamos aqui em 2019. Isso não é de hoje. Isso vem uma escalada terrível de cassação da liberdade, dos direitos de quem pensa diferente. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Uma colega nossa, juíza Selma Arruda, considerada Sérgio Moro de Saias, chegou aqui e enfrentou, ela veio das ruas, ela enfrentou poderosos, assinou CPI de Lava Toga, assinou impeachment de ministro do STF. É o papel dessa casa fazer esse trabalho de investigar o nosso judiciário, a nossa Corte Suprema, os nossos tribunais superiores. E ela chegou, como a gente diz no Ceará, chegou chegando, com muita coragem, ousadia, seriedade, uma juíza com uma reputação ilibada. E foi caçada como nunca essa casa viu em quase 200 anos de história. Na velocidade da luz. Ela foi caçada. Depois nós tivemos, e eu não concordo absolutamente com o que falou o ex, aliás, o ex-deputado, Daniel Silveira, deputado federal, que falou algo que merecia a liberdade de expressão, não dá esse direito de você caluniar, difamar, quem quer que seja. Mas quem se sentiu ofendido deveria ter usado o que está no nosso ordenamento jurídico para buscar a justiça e não uma caçação implacável que aconteceu também na velocidade da luz do deputado Daniel Silveira, que está preso até hoje. Ou seja, se inventou a legislação porque queria dar o exemplo. Aí não para, porque o que está errado vai se avançando, se perde o pudor. A gente viu também o deputado Francisquine, lá do Paraná, onde eu estive ontem, que foi caçado. Porque, enquanto deputado, deu voz a alguns populares que estavam reclamando do sistema da urna, alguma coisa desse tipo. O cara foi caçado por isso. Um dos deputados mais votados que nós tivemos na história do Brasil. E lá no Paraná, ele é ainda muito querido. E aí vem Deltan Dallagnol. Esse brasileiro jovem, corajoso, que se utilizou da lei, junto com outros servidores públicos, de uma força-tarefa, que é um símbolo internacional positivo da nossa nação, no enfrentamento à chaga da impunidade, da corrupção, que deixa a nossa pátria de joelhos para o mundo. Esse país nosso, que era para estar no topo do mundo, fica de joelhos por causa da corrupção. E ele, junto com outros servidores públicos, conseguiu fazer um trabalho com várias operações da Lava Jato, que eu vibrava com cada uma delas. Inclusive, estou aqui inspirado por essas operações também. E deixei claro ontem lá para o povo paranaense. Fiz esse testemunho. Me inspirou para entrar na política. Eu jamais esperava isso. E essas operações, esse sentimento de avanço da ética no Brasil, diz que as coisas iam se engatar, tiram na velocidade da luz o mandato de Deltan Dallagnol. Amanhã deve ser a votação, lá na Câmara dos Deputados, de uma mesa. Olha que absurdo. Não vai nem para o plenário. Isso tinha que ir para o plenário, para cada deputado deixar sua digital. Um símbolo da perseguição hoje no Brasil, da injustiça hoje no Brasil, se chama Deltan Dallagnol. Não posso ficar calado como brasileiro, como cidadão que acredita nessa nação. E eu cheguei a dizer para ele, olha, é muita injustiça isso que está acontecendo com você, rapaz. É um desrespeito, é uma violência contra o seu povo. 344 mil votos. Um desejo genuíno, legítimo, de paranaenses que estão sendo violentados por aqueles que estão no TSE, que não tem um voto sequer de ninguém. Numa adivinhação, Deltan Dallagnol está sendo caçado numa adivinhação que ele vai cometer um crime. É aquele filme, Minority Report. Um negócio sem pé e sem cabeça. Risível. Segundo, boa parte dos juristas brasileiros. Mas, é para dar o exemplo. É para tirar o mandato de um cara que estava incomodando. Estava incomodando, inclusive, o parlamento. Estava incomodando, inclusive, desejos de ministros do STF que queriam o PL da censura aprovado, por exemplo. Estava incomodando o governo Lula, porque ele foi o líder que montou o Shadow Minister, que são aqueles ministérios espelhos para fiscalizar o governo federal. Fizemos o lançamento na Câmara, cada senador, dentro da sua vocação, se especializando numa fiscalização. O Deltan, coordenando tudo isso. O PL da censura, ele lutou, divulgou, acordou a população para não passar. Ele estava incomodando o sistema com a sua ética, com o seu trabalho obstinado para que seja cumprida a lei para todos no Brasil. E também, aqui no parlamento, ele chegou fazendo golaço para o Brasil, para o cidadão de bem, que quer ver esse país bem. E esse é o prêmio que recebe quem é honesto. Eu disse para ele, presidente, eu disse, olha, o senhor sendo caçado por isso aí, do jeito, por essas pessoas, dessa forma, rasgando qualquer ordenamento jurídico, faça uma cópia da sua cassação e coloque num quadro, no melhor lugar da sua casa. Isso é algo, o senhor está sendo privilegiado com isso, na verdade. É algo que vai lhe ser um atestado de conduta, de seriedade, de coragem. E o brasileiro não vai esquecer, não. Estão pensando que vão tirá-lo, estão dando força. O que eu vi ontem, nas ruas de Curitiba, na praça que começou a direta já, na Boca Baldita, no centro da cidade, uma multidão que você não via onde terminava. Eu estava lá, vi um povo que teve muito respeito a mim, muito respeito, mas que está decepcionado com o Senado Federal da República, decepcionado, porque vê que aqui a gente tinha poder para barrar certos abusos, mas a gente prefere não fazer esse trabalho. E eu vi, depois eu desci, fui falar com as pessoas, fiquei até de noite, o evento começou três horas da tarde, eu fiquei até a noite, conversando com os paranaenses e vendo a angústia de um povo que tem sede de justiça e que está sendo humilhado, violentado. Depois de escolher um parlamentar com 344 mil votos, estão sendo desrespeitados. Porque quem ele escolheu, quem o povo paranaense escolheu, o deputado mais votado da última eleição, porque é conservador, porque enfrenta o sistema com coragem, um rapaz de valores e princípios cristão, não está tendo o seu mandato, deve ser caçado. E caçado, inclusive, por uma mesa da Câmara dos Deputados, que me parece muito questionável. Quando você tem o corregedor, que é da minha terra, que usa o orçamento secreto, emenda de relator, para mandar mais de 180 milhões de reais para uma prefeitura lá do estado do Ceará, administrada pela própria mãe. São esses requintes de incoerências que estão fazendo esse processo cair no inconsciente coletivo do povo da população brasileira, que não tolera esse tipo de absurdo. É isso o que a gente vive hoje no Brasil. E eu chego lá, presidente, e recebo a notícia de que a nossa Corte Suprema, como se não bastasse, além de querer legalizar, liberar, descriminalizar o porte de droga, que nessa casa votou duas vezes, ou seja, eles não têm, os nossos tribunais superiores, especialmente o SDF, não têm respeito por nós. Vamos combinar, vamos aceitar. Não tem o mínimo de respeito por essa casa, que votou duas vezes em 20 anos. uma no governo Lula, aprovado por 513 deputados, 81 senadores que debateram, consumiram o dinheiro da população aqui com salário, com estrutura, debateram, aprovaram a lei, o presidente Lula sanciona a lei sobre drogas no Brasil e depois o presidente Bolsonaro debate, faz, aprimora a lei, ratifica a lei, 81 senadores, 513 deputados trabalhando, consumindo dinheiro do povo brasileiro, o presidente sanciona a lei, Bolsonaro, de novo, dois presidentes de correntes ideológicas distintas e o Supremo, numa canetada, vai julgar o que a gente fez, depois de 20 anos. é um ativismo judicial flagrante e o povo brasileiro é contra a descriminalização de drogas, já está claro em várias pesquisas. Eu quero dizer que fiquei muito feliz porque o brasileiro voltou às ruas e não foi só em Curitiba, não. São Paulo, Porto Alegre teve uma grande manifestação, vários outros estados e é assim que a gente vai, de forma embrionária, mudar esse país e reverter tudo que está de cabeça para baixo.